animais brasileiros nativos que você não conhece hehehehe Oi galera, tudo bem? Agora, hoje, eu vi esse vídeo chamado Top 10 de animais brasileiros nativos que você não conhece Agora, vamos ser honestos aqui, você sabe, o Brasil tem alguns animais muito, muito, muito muito animais, meus melhores amigos, são capivaras, mano Tenha um cuidado com seus capivaras quando eu venho ao Brasil, porque eles podem voltar para Inglaterra comigo, então você melhor ter um cuidado com eles quando eu venho ao Brasil, mano Eles são, tipo, a coisa mais bonita na Terra, mano Mas hoje vamos reagir a esse vídeo, aparentemente você não sabe, então vamos ver se eu não sei E vamos entrar em... Uh... Essa... Reação Vamos lá, vamos lá, mano Mano Bora lá, bora lá? Eu não sei Nel... Nel C? Nel C, eu não sei Ah! Ah, então é principalmente fokus na Amazônia do Cão de Ángeles Há alguns animais muito loucos na Amazônia do Cão de Ángeles, mano Ok, vamos lá! O que é o mundo? Isso é um otter, certo? Oh, não é? Um otter gigante! Meu Deus, não vou mentir. Eles me afirmam. Eles me afirmam um pouco. Então, eu não sei se isso fosse um animal brasileiro nativo, mas... Um... Olha, são os olhos. Eu sei que eles olham meio bonito de fora, mas olhem os olhos, mano. Esses são os olhos que te destruirão. Meu Deus, ele tem alguns olhos caros, tipo, você tem que olhar. Você tem que olhar, mano. O que é o parroto e o chiquinho? Isso é um... Parroto? Isso é tipo um parroto e um chiquinho... Tinha um bebê, mano. O que é o mundo? Você sabe o que? Eu vou acelerar esse vídeo porque... É tipo... O que é... É tipo... Está chegando a velocidade de tipo um... 90 anos trabalhando, mano. Precisa se acelercar. Poder você acelerar, por favor? Obrigado! O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que é da época do dinossauro ou algo, mano. Porque parece tão uníquo. Eu falei... Eu só falei... O Brasil tem... Super, super animais. Que ninguém mais do mundo tem, mano. Como esse. Eu vou chamar isso o parrote. Porque, para mim, parece um parrote ou um parrote. Colocado. O que é isso? O que é isso? Oh, jaguar. Oh. Não é um jaguar? Espera. É um... 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 Eu não sei. Eu pensava que eu ia saber todos esses animais. Mas, se a gente... Eu não sei nenhum desses, mano. Tivemos um parrote. Agora temos um... É 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 um... Você sabe? Caramba! É um... É um... Mano, eu sinto que ir para o Amazon deve ser tão legal. Porque... Eu acho que imagina a quantidade de animais que você vai ver. Obviamente, você tem que ter cuidado porque alguns dos animais podem... Ser... Vicious. Mas... Algumas... Tipo... Ir para o Amazon vai ser uma experiência incrível, mano. Isso é meio que rhyma. Isso é meio que rhyma. Isso é algum tipo de monque, certo? O que é um monque? Então, eles realmente vão... Oooo... Ou não. Mano. O que é um monque? Eu quero dizer, o Brasil tem tantos tipos de monque, mano. Um monque. Você sabe. Por favor, se você vive no Brasil, me diga se você já viu algum desses animais na sua vida. Provavelmente não. Porque, aparentemente, esses animais são do Amazon. Então, eles podem apenas estar no Amazon. Uh... Mas, sim. Se você já viu algum desses em sua vida no Brasil, me diga. Eu espero que a maioria não conhece. Se você mora no norte. Potencialmente, então você vê eles. Eu não sei. Essas podem ser todo o Brasil também, mano. Não sei. Sim! Meu Deus! Mano! Ok. Isso é, literalmente... Mano. Oh meu Deus. Eu preciso ver um desses, ok? Capivara... Essa é a única competição do Capivara, ok? Capivara sempre foi o meu número um animal brasileiro. Mas os Dolphins... Isso dá aos Capivara um pouco de competição. Porque, mano. Eles são, literalmente, tão legal. Eles são tão legal. Uh, tipo... Eles são, tipo... B****s, literalmente. Olha, olha isso. É apenas relaxando. É, literalmente, apenas relaxando com o que é, mano. O Dolphins... O Dolphins... O Dolphins... O Dolphins... O Dolphins... E, obviamente, tem a folclore, certo? Com esse Dolphins. Mas, mano. Mas, mano. Você tem que ter cuidado com os Dolphins, mano. Porque... Mesmo que eles olham realmente... Tipo... 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 Eles são... Poder... Dolphins... São... Poder... Tipo... Tipo... Poder ir de baixo e de baixo e de baixo na terra. Mas... Sim, eles são muito legal, claro. E isso dá para o Capivara um pouco de competição. Porque, mano, você tem que admitir. Estas são ótimas, mano. Mano, eu gostaria que a Inglaterra tenha animais assim, mano. Eu sempre digo isso. Como, Inglaterra tem muitos animais. Mas... Nós não temos animais legal, mano. O que? Cão, cão. Ok. Isso está em todos os lugares. Uh, os ovos... Talvez os ovos não estão em todos os lugares. Mas eles não são tão legal. Os ovos... Você sabe... Eles apenas fugam de você todo o tempo. O que mais temos? Hedgehogs. Ok, os ovos são muito legal. Uh... Mas, sabe... Eu quero Dolphins, mano. É um peixe. Que peixe é esse? Que peixe? Que peixe? Que peixe? Que peixe? Que peixe? Que peixe? Eles não parecem tão assustantes. Mas eles te bitem, certo? Como eles são... Eles são muito perigosos. Perigosos. Que peixe. Eu não sei se vamos ficar muito perto. Mas... Mas... Você sabe... Você parece muito legal. Piranha. E, obviamente, eu sei... Piranha... 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 Não significa algo mais em português, certo? Ha! Então, eu acho que o significado... O outro significado de piranha... Em português... Que tipo de... Que tipo de... Que tipo de peixe é, mano. Ok, ok. Eu não vou chamar ele de piranha... Porque eu sempre chamo ele de piranha... O meu tempo todo... Como... Lá... Aprendendo com o Brasil. É chamado... Começa com um M, certo? Tipo... Máscão? Mas... É chamado Máscão. É o que é. É chamado Máscão. Oh, não é! É chamado Máscão. Oh, diabos! O que é Máscão? Espere um minuto. Ha! Eu fiz isso? Onde eu consegui isso? Máscão. É um pão, certo? Não, não Máscão. Não Máscão! O pão! Não... Não... O que é... Oh... Entendi. Sim, é um Máscão. Oh, é um Macão. Um Macão. Um Macão. Mas... O que no mundo é isso? Você vê? Eu lhe disse muitas vezes. Eu não sou muito conhecido... Com as pães, ok? Me desculpe. Então, basicamente, tucans têm grandes beaks. É isso que eu tenho que lembrar, mano. E eles... são incríveis. incríveis! 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 Esse é outro moncão. Oh meu Deus, eu amo esse moncão. Me lembra de tipo... Não sei, me lembra de algo... Me lembra de Yoda. Não sei porquê, mas me lembra de Yoda. Me lembra de... O mestre! A sua beira faz parecer como um tipo de Yoda. É um moncão de Yoda. É, na verdade, um Tamarim. É... É isso ainda um tipo de moncão, certo? Certo? Mano, eu não estou tão inteligente com animais. Eu só amo eles. Anteita, certo? Oh, eles são um pouco... Eles são um pouco estranhos. Mas eles são ótimos. Oh, não é? É, é... Mano! Um Tapir? É isso uma Anteita? Ou é uma Anteita algo completamente diferente? Oh, cara! Eu disse, eu não estou tão inteligente com animais, mano. Mas o que seja, o que seja, parece interessante. Um... Sim. Mas onde diabos são as capivaras, mano? Você não tem mostrado as capivaras. Isso é diabólico. Ah! Ah! Slavos. Isso é um Slav. Sim! Eu ia dizer, um 3, o que? Eu sei que isso é um Slav. Um monte de pessoas gostam de Slavos. E, eu quero dizer, eles são muito lindos. Mas, eu vou ser honesto com vocês, eles me assustam um pouco. Eles me assustam. Eu não sei porquê. Parece que eles foram para o pedicureiro de cabelo e pegam alguns novos cabelos, mano. Eles me assustam um pouco. É isso? Onde está a capivara? Você não incluiu capivaras. Eles são literalmente um treinador nacional do Brasil. E você nem colocou eles nesse vídeo. Você... Eu estou muito desesperado, mano. Você não incluiu o melhor animal do Brasil em um vídeo sobre os animais do Brasil. Eu me desculpe, mas isso é um desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe, mano. Eu me desculpe, mano. Mas, capivaras na próxima, por favor. Tipo, vamos lá, mano. Eu tenho que colocar os capivaras lá, mano. Mas, de qualquer forma, existem alguns animais... Do Brasil. Que são muito legal. Então, sim. Deixe-me saber. Obviamente, se você está no Brasil. Se você já viu nenhum desses animais na sua vida. Estou esperando uma grande maioria das pessoas que não tem. Provavelmente. Mas, se você tem, deixe-me saber. Porque eu quero saber. Eu acho que muitas pessoas teriam visto o toucan. Eu acho que. Mas, sim. Se você não tem, não tem. Se você tem, deixe-me saber abaixo. Mas, mano. Se você gostou de mais vídeos como esse, deixe-me um like. E se inscreva. E... Tchau!